Eu achei do curso de empreendedorismo voltado para a mulher fantástico. É uma coisa que hoje o mercado, a gente sabe que está sendo dominado pelas mulheres, está invadindo cada vez mais esse mercado aí para os cargos de gerência, os cargos de chefia, de liderança. E a Silvina trouxe um tema fantástico, onde as mulheres descobrem todo o seu potencial. O que está adormecido, quais são as suas qualidades, quais são os seus bloqueios, quais são os seus medos, o que você pode fazer para alcançar um sucesso profissional. O que mais me chamou a atenção no curso foi saber que as mulheres estão cada vez mais se capacitando, mas não estão alcançando esses cargos de liderança. Talvez exatamente por esses bloqueios, rotina atribulada, não querer deixar os filhos, às vezes opções, escolhas e deixando um pouco a carreira de lado. Então a Silvina aborda um tema bem amplo, tanto pessoal como da parte profissional. E isso, assim, para mim abriu muito os meus horizontes. Eu estou saindo daqui com uma visão muito mais aberta, bem mais tranquila, para buscar o meu sucesso profissional, empreender em si.